Salve família, antes de começar o vídeo, já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Sempre correndo atrás A nota azul, sei que eu não vou ser só mais um Sei que eles falam, isso é comum Sei que isso passa, e eu vou passar De Mercedes-Benz na minha quebrada E no moda, que se veste bem de Off-White Prada E eu sei que isso passa, e eu vou passar De Mercedes-Benz na minha quebrada E no moda, que se veste bem de Off-White Prada Fazer nenhuma semana que vocês não fizeram em um mês Que se foda vocês, que eu tô na minha vez Dinheiro verde parece inglês Dólar, dólar, eu contei Chora, chora, esses fake Mano, eu só colo com os real Eu sei muito bem quem são os snakes Fumando erva californiana Essa bitch parecendo a Rihanna Será que eles querem toda fama? Também é por amor, mas quero grana Americano, não entende o que eu tô falando Cheio de corrente, parece cubano Fazendo screens dentro da label Sei que isso passa, e eu vou passar De Mercedes-Benz na minha quebrada E no moda, que se veste bem de Off-White Prada E eu sei que isso passa, e eu vou passar De Mercedes-Benz na minha quebrada E no moda, que se veste bem de Off-White Prada Off-White Prada, né? Não pode esquecer da Chanel Que lá eu gastei mais de vinte Todo mundo me olhando com muita sacola É tudo pra minha bitch Esses cara incomodado porque eu gasto todo mono E no meus kit Antes era só um sonho, hoje tô vivendo essa vida de rich Azul E lembro muito bem que antigamente nada era assim Eu passando de verde toda quebrada onde eu nasci Em vez de azul morder nas costas Quem não botou fé em mim Falei pra minha mãe que tudo ia mudar E olha eu sei que isso passa E eu vou passar de Mercedes-Benz lá na minha quebrada Passa cortando de giro na frente de quem não me dava nada Meu band não tem menino, se tu tentar com nós não te mete bala Sabe que tudo isso passa E tu vai parar na mala Sei que isso passa e eu vou passar de Mercedes-Benz lá na minha quebrada E no moda que se veste bem de Off-White Prada E eu sei que isso passa e eu vou passar de Mercedes-Benz lá na minha quebrada E no moda que se veste bem de Off-White Prada Caralho E o Riado tem como o Riado Gosto mas no Pi Da Judy E o Riado Cebinho Cara ris� claro É e e i i e i